Um plugin JavaScript para validação internacional de números de telefone. Uma maneira de destacar o foco em elementos diversos da página. E gráficos gate muito simples com essa biblioteca JavaScript. Tudo isso agora no DPW Expo. International Telephone Input é uma biblioteca JavaScript para validar números de telefone internacionais. Ele segue boas práticas de UX e exibe aqui a bandeirinha em cada opção, além de um placeholder relevante e o código do país. Então, por exemplo, vamos procurar aqui Brasil. Está aí, código 55, bandeirinha do Brasil. E um placeholder que indica efetivamente como é o formato de telefone brasileiro. As features dele são bem interessantes e aqui há alguns exemplos em que é possível ver algumas opções do plugin em ação. Dê uma olhadinha e saiba que realmente ele segue boas práticas e se o seu projeto tem necessidade de um input de telefone internacional com validação em máscara, esse plugin é bastante interessante. Focus Overlay é uma biblioteca para criar um foco extra nos elementos da página. Perceba que eu estou apertando Tab e ele vai passando, dando foco aí, destacando aí os elementos de uma maneira muito mais eficiente do que normalmente acontece. A sua instalação é bastante simples, o NPM tranquilíssimo e, também se você preferir, ele pode ser feito diretamente através de uma CDN. O seu uso, tão simples quanto. Basicamente, com três linhas de código, você já consegue colocar ele aí para funcionar. Claro, possui aqui algumas opções que você pode refinar aí o seu foco nos elementos, além de métodos que você também pode usar. O bom, algo que pessoalmente eu gosto bastante, é que ele pode ser controlado por data atributo. Aqui, então, exemplos de como é essa mudança de foco aqui nos elementos. Veja que ele é animado, ele acompanha o tamanho do elemento e faz, olha só, é bastante interessante. Veja só. Realmente, não só para acessibilidade, mas em diversos pontos, dependendo do seu projeto, você pode se valer bastante de uma funcionalidade como Focus Overlay. Está gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força e, também, se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E JustGauge dá aquela espécie de gráfico de gauge, né? Aquele ponteirinho, né? Que a gente costuma ver aí de vez em quando em alguns tipos de projetos. De uma maneira bastante fácil. A instalação via Bower ou NPM, além, é claro, de uma inclusão direta, se você achar melhor. O seu uso não é difícil. A partir de uma div, você coloca aí as opções que quer trabalhar com ele, que estão aqui bastante bem explicadas e são muitas, como você pode ver. E alguma coisa aqui abaixo também, ele mostra os métodos que ele consegue trabalhar. Está querendo ver alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Ele tem uma sessão especial com bons exemplos para se ver. Veja aí. Realmente é muito suave, ele é muito bonito, muito personalizável também. Você vai poder adaptá-lo perfeitamente ao seu projeto. E pode ter certeza, ele vai trazer um bom impacto ao projeto que precise de um gráfico de gauge. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.